Fala galera, fiz este vídeo para demonstrar a parafina da marca Fuox que você encontra aqui na loja. Todas tem tabletes de 75 gramas para serem usadas em água quente, warm, água fria, cool e a parafina de base, que também chamamos de base coat. Para você poder usar a parafina de base, a prancha de surf precisa estar limpa. Aí você vai passar uma camada da parafina de base e por cima dela você vai usar a parafina de água quente, warm ou cool para água fria. A parafina de base sozinha não tem boa aderência. Ela, em conjunto com a parafina de água quente ou fria, vai trazer o resultado perfeito segundo o fabricante. Para quem está começando a surfar e não conhece a parafina da marca Fuox, esta é uma ótima opção que se encontra no mercado, com bom custo-benefício. Tem ótima aceitação e é preferida de muitos no litoral do Brasil. Foi criada pelos irmãos Fuad na década de 70 e ganharam o mundo. Hoje são exportadas e usadas por muitos atletas da WSL. Na descrição deste vídeo tem um link para você comprar pela internet ou no espaço físico na cidade de Guarulhos. Valeu!